Bom dia Chiquinha, bom dia mãe, gente olha que sorriso lindo cara, bom dia mãe, ele tá tão feliz cara, que o sorriso fala por si só, entendeu, olha só você ver, bom dia Charles, bom dia mamãe, e hoje se vocês voltam pras aulas me conta, com certeza, tá animado pra voltar pra escola, olha o Charles, mano, o Charles representa muito, muito nós cara, o Charles representa muitos adolescentes aí cara, essa é a nossa vibe cara, a gente não tá animado, a gente não tá preparado, não tá, amor, vamos Charles, vamos se animar, não, acabou as férias de julho, hoje volta o Charles, tá animadão, tá filho, não, você tá animado pra ir pra escola, sim, e ainda tô muito animado pra contar pra minha turma e pros meus professores o que eu fiz nas férias, que fofinha, mano, o Chiquinho falando, todo contente, que tá animado pra voltar às aulas, pra ver os amigos, enquanto o Charles, mano, não tá, cara, não tá, ele não quer ir, mano, é a vibe dele, é a minha vibe de vocês, é mesmo, você fez muita coisa legal nas férias, é, e é bom reencontrar a minha turma, é, né, meu amor, seus amigos estavam com saudades? Eu imagino o Charles na escola, cara, tipo assim, ele reencontrando os amigos, é, poxa, você veio, você tá animado? Não, eu não queria ter vindo, eu não tô animado aqui, quero ir pra casa, acho que seria assim, um pouco, um pouco assim, um pouco de tudo. Claro! Um pouco assim de tudo, mas comecei a seguir hoje vocês, Charles e Chiquinho são bem legais, cara, tô seguindo, hein, tô seguindo, e aproveita e segue também vocês, hein, pra seguir. Tá bom, e hoje a gente vai se reencontrar. E você tá com saudade da turma? Não. Não? Não. Não quer encontrar os amigos na escola? Não. Curti bastante. Fofos demais, né, galera, fala sério. E, ah, galera, e comentem aí se vocês querem que eu faça aquele vídeo do TikTok que todo mundo estão fazendo, né, de gritar o ídolo, né, colocar em categorias, né, do, acho que até o 10, eu acho até o 8, não sei. Comenta, a gente fica por aqui, foi legal, fui!